Oi gente, estou de volta e hoje eu quero gravar para vocês top 7 produtos veganos São 5 máscaras e 2 progressivas veganas, orgânicas, 100% vegetal, totalmente liberada também Então se você quiser saber quais são os meus 7 produtos favoritos veganos, é só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, então vamos lá Aqui a média das máscaras não passa de 25 reais, são todos produtos em conta, barato, todas vocês encontram em mercado Se não achar em mercado, dá para comprar online por preço barato também Então é isso, vamos começar Primeiro eu vou falar da mais baratinha, que é a de escala, a bomba de vitaminas de banana Gente, esse produto é maravilhoso Essa daqui eu comprei aqui na minha cidade, no mercado, eu paguei 7,50 nela, foi super baratinho E logo depois que eu fiz resenha desse produto, eu recebi uma caixa de escala de máscaras, tá, deles Então todas as máscaras deles, vai ter resenha no canal Mas já tem resenha dessa, já tem resenha também da Caju e Murumuru, que é a reconstrução do Cerrado Inclusive foi semana passada que eu liberei para vocês, tá E eu já liberei, se não liberei, vai entrar em breve no canal O cronograma capilar baratinho de escala, só com máscaras de escala, tá Hidratação, nutrição e reconstrução Então se você quiser conferir esse vídeo, se inscreve no canal para você ficar por dentro, tá Se inscreve e ativa o sino Então essa máscara aqui, como já disse, tem banana sim Ela auxilia no crescimento, tá, liberada para todas as técnicas 100% vegana, não tem nada de origem animal, não é testada em animais também Ela auxilia no crescimento capilar, promete nutrição e brilho E ela dá muita nutrição e brilho Entra na etapa de hidratação e nutrição capilar, tá bom Ela tem banana, aloe vera, óleo de rícino e o depantenol Para todos os tipos de cabelo Aí diz que é um produto vegano, zero origem animal Eu achei muito linda essa embalagem Ah, e deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês Não é porque é de escala e tá barato, que é um produto que não presta Sabe por que é tão barato as máscaras de escala, gente? Mesmo sendo produto que deveria ser caro, porque é de origem vegana Porque eles usam produtos de origem brasileira, no caso Essa reconstrução foi feita com caju e murumuru São dois componentes poderosíssimos que são encontrados aqui no Brasil E ficou muito legal o resultado desse produto, tá E eles também fazem a própria embalagem Então por isso que é tão em conta Eles conseguem deixar um produto acessível Porque eles fabricam a embalagem E eles também usam produtos que não importam São produtos naturais, mas brasileiros E que são produtos muito bons também, tá Às vezes você compra aí Um joico da vida com caju e murumuru E é 200, 300 reais Um livinho de 200ml Um potão de 7 reais De 1kg Que dá um tratamento muito bom para o cabelo E dá para usar em todas as técnicas Dá para lavar o cabelo com essa máscara Não precisa nem usar shampoo E depois usar ela como tratamento Que dá um resultado muito legal E as máscaras de escala não pesam, tá gente No vídeo resenha dessa aqui Eu fiz isso Eu não usei shampoo Eu lavei o cabelo com ela Fazendo a técnica de co-wash E aí depois eu usei ela como creme de tratamento E o resultado foi muito bom Agora eu vou falar de uma reconstrutora Que é muito maravilhosa E também é baratinha Ó, essa aqui é da Oxy Ela é reconstrução completa Ela também é liberada E ela é muito boa Tá? Ela pode ser usada da raiz às pontas E ela tem um cheirinho Que não é de remédio Mas é um cheirinho assim Diferente Não é aquele cheirinho gostoso de máscara, não Não é um cheiro convidativo É um cheiro que é até adocicado demais Tem essa cor e você vê que ela tem muito óleo Porque ela até brilha bastante Deixa eu ver se eu consigo ver alguns componentes Liberada, como eu falei Sem óleo mineral Silicones pesados Parafina líquida Esse Whey Protein, gente Ele faz a reparação da massa do cabelo Tem aminoácidos Tem aminoácidos Colágeno Esse aqui é óleo de argã Nossa, ela tem muitos componentes nutritivos E também reconstrutor Eu sei que ela faz uma reposição de massa muito potente Ela é bem barata O mais importante de todas Tem essa máscara, gente Que ela é a Vegan Hair A base de biotina Olha o escândalo dessa máscara Tá bem sujinha aqui Ó Ela é a base de biotina Uso profissional para todos os tipos de cabelo Gente, essa máscara é da Prolise Foi lançamento Tem também a progressiva dela Que eu já vou falar das duas As duas tem a mesma ação Só que a progressiva lisa E dá um liso natural Não dá um liso espigado E quando você usa essa máscara Direto no couro cabeludo Porque ela é vegana Como o nome diz Também a progressiva é vegana Ela acelera muito no crescimento do fio Eu fiquei assim, impactada O quanto o meu cabelo cresceu rápido Em um mês Que eu usei esse produto Uma vez na semana Na raiz do cabelo Então cresce bastante Se você usar Você vai ver que o cabelo cresce mesmo Essa máscara Ela é em torno de R$79 Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra comprar E eu já usei ela bastante Ela tem um cheirinho muito gostoso Mas é um cheirinho que também é suave Ela é bem consistente Bem consistente Ela tem essa coloração Ela é branca Ela é quase creme Mas ela não pigmenta o fio E é muito boa É muito boa mesmo Ela é a base de biotina Mas ela tem outras vitaminas Que são muito boas pro cabelo também Vou listar pra vocês aqui Ela tem o depantenol Filtro solar Vitamina A Vitamina E Vitamina F Vitamina H Provitamina B5 B8 Óleo de coco E dá muita maciez E brilho É uma máscara que é muito completa Tá? Ela é muito hidratante e nutritiva Demais E ela acelera muito no crescimento do cabelo Prolise tá de parabéns O último produto que eu quero falar Ah, e a progressiva dela Eu vou ver se eu deixo aí na tela pra vocês a foto Ela acabou Mas se não tiver Eu vou deixar aqui no card Pra você ver a resenha dela Que eu usei no meu cabelo Você vai ver como o cabelo tava ondulado E como o cabelo cresceu Como o cabelo cresceu Cresceu também Quando eu usei a máscara, né? E aí a outra que eu quero falar O último produto vegano Que eu amei muito É a progressiva Prolise Tá? A minha acabou Ela é branquinha Eu já fiz resenha dela pra vocês Ela é muito bacana Dá um tratamento muito legal pro fio Deixa o cabelo muito macio Mesmo que você acabou de fazer a progressiva Você passa a mão assim no cabelo Parece que você não fez progressiva, sabe? Parece que você nutriu o cabelo É incrível o resultado dessa progressiva da Prolise Se você não testou Vale a pena testar Eu vou procurar deixar ela aqui pra vocês A foto dela Pra vocês darem uma olhada Tem resenha lá no blog VaidosoLine.com Das duas progressivas E das máscaras Tem a resenha de algumas As que não está resenhada ainda lá Vai estar em breve, tá? Vou fazer resenha de tudo lá pra vocês Então tá Então agora eu vou falar de outra Que também é 100% vegana Essa é da Salon Line Também auxilia no crescimento capilar Vocês vão perceber Que eu tô usando muito máscara Com essa pegada Por quê? Porque eu tô querendo fazer o cabelo crescer naturalmente E eu tô utilizando Aquela técnica de no e low pull Tá? Então eu não tô usando xampus com sulfato agressivo Quando eu uso xampu Eu uso baixo pull Então eu vou gravar pra vocês também O que eu achei Qual foi o resultado O que eu tenho a falar Dessas técnicas Depois que eu fiz um mês Gente Já adiantando Eu percebi que o cabelo cresceu bastante Mesmo eu cortando O cabelo cresceu Essa aqui da Salon Line É a SOS Bomba de vitaminas Gente Ela é uma bomba de vitamina mesmo É ultra hidratante Restaura E desembarassa o frio O frio O frio Ó Ela não tem sal Ela tem biotina Tem a vitamina A Tem o óleo de rícino O depantenol E o whey protein Então é por isso que ela dá esse Essa bomba de crescimento no cabelo Eu percebi sim Que se você usar Xampu, condicionador e ela O kit dela Ela faz o cabelo crescer O cheirinho dela É o mesmo cheirinho do xampu Se você já usou o xampu dessa marca Você sabe que é um cheirinho suave Gostoso Mas que não é um cheiro forte E eu usei o xampu e essa máscara E é muito bom Ela é branquinha E ela rende muito Porque ela é bem consistente Eu gosto muito de máscaras consistentes Porque rende bastante Então agora eu vou mostrar pra vocês Uma máscara de nutrição Que também é de sala online Mas que é muito maravilhosa E tem várias outras dessa aqui também Que é a Maria Natureza Essa aqui é o poder das castanhas Gente, essa máscara é muito legal Gostei muito do resultado dela Muito mesmo Se não tiver no canal a resenha Ela vai estar em breve Porque já está até gravada a resenha Deixa muito macio o fio Ela é pra todos os tipos de cabelo Ela tem amêndoas Carité e macadâmia Carité e macadâmia São duas coisas que meu cabelo desmaia Quando o produto tem esses componentes Não tem sal, não tem sulfato, não tem parafina Não tem parabenos, não tem silicones insolúveis Não tem óleo mineral e nem conservantes Ela é naturebona mesmo Ela é bem aquela pegada daquela cresce pelo O resultado dela é de hidratação Achei bem legal como aquela lá A única coisa nessa máscara Que assim é um ponto muito negativo É o cheiro desse produto Olha, tem essa cor assim Meio creme Mas o cheiro dele É muito forte De remédio É um cheiro insuportável Sempre que eu uso ela Eu sempre uso condicionador Shampoo e levin Bem cheiroso Daquele cheiro bem cheiroso Adocicado mesmo Para poder não deixar o cheiro desse produto Porque ela tem um cheiro forte No meu cabelo Como eu falei Eu uso esses produtos associados a ela Então não deixa cheiro forte Mas se for um cabelo fino Eu não sei Então toma cuidado aí Eu acho que eu não falei Mas essa foi R$18,99 Essa daqui foi R$16 Se você não achar em mercado Você acha em farmácia Perfumaria Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele joinha Me fala aqui embaixo Se você já testou alguma máscara dessas aqui Ou alguma máscara dessas marcas Que eu falei Se você gosta Se você usa Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo grande Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo